Programa não recomendado para menores de 10 anos Deus quer falar com você, é você mesmo Aqui no programa pra ser feliz, você acompanhando ao vivo pela TV Canção Nova Você acompanhando também nas reprises ou pela internet, no Youtube Deus quer falar com você agora, nesse espaço que é aqui o programa pra ser feliz Seja muito bem-vindo, bem-vinda, o tema de hoje é temperamento e ansiedade Como vencer a ansiedade desordenada na mente, no coração A partir do autoconhecimento, do conhecimento de si Pra se administrar melhor, a partir da palavra de Deus A partir daquilo que Deus quer fazer na nossa vida, na nossa história e no nosso coração Você é muito bem-vindo e tenha certeza, Deus vai falar com você nessa noite Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Já não há mais Talvez Basta Querer pra te ver Outra vez Canta isso É como um sonho Canta pra Deus É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer pra te ver Outra vez Obrigado Senhor Pela oportunidade De estarmos na sua presença Obrigado porque tu és Jesus O Senhor da TV Canção Nova Do programa Pra Ser Feliz O Senhor que nos conduz O Senhor tem o melhor pra nós Obrigado pela tua presença Pelo teu amor Sempre a nos guiar E a nos conduzir Amém Que alegria ter você Nessa noite Aqui no programa Pra Ser Feliz Quero acolher com muito carinho Os nossos cinegrafistas Tiago Fábio Valdir Semana passada Esqueci o nome Justamente do Valdir Gente Que é o cinegrafista Que eu mais converso Gente boa demais Mas o padre Estava chegando de viagem Né Valdir Muito tempo fora do Brasil Ele deu um desconto Quero acolher também O Edson Guzmão Voltando hoje A dirigir o nosso programa Toda a equipe Também a Ana Maria E acolher com carinho O Cleuber Que está aqui A minha esquerda Muito bem-vindo Cleuber Obrigado padre Uma boa noite Uma boa noite A todos que nos acompanham Pelo Sistema Canção Nova E promessa é dívida Um abraço então Pra Carol Sua esposa Nos acompanhando O Cleuber Foi muito solícito hoje Eu liguei pra ele tarde Pra ele vir me ajudar E ele veio Falei Fala pra Carol Pra sua esposa Que a culpa é do padre Tirando você de casa A noite Mas Carol Obrigado aí Por ter cedido o Cleuber Pra estar com a gente Deus abençoe Quanto tempo já tem o filho? Maria Cecília fez Menina, isso mesmo Oito meses ontem Oito meses? Que benção Puxou o pai ou a mãe? Puxou a mãe Aliás, eu ia falar coisa boa Mas não posso falar isso no ar Brincadeira Que legal E tá saudável? Tá bem a filha? Sim Muito bem, graças a Deus Uns dias já começa a falar papai Já Que legal Que bom Muito bem-vindo Um abraço também Um abraço também aos seus conterrâneos Lá de Montes Claros É isso? Montes Claros Capital É... Cidade capital do norte Né? Que eles dizem Sim, norte de Minas Sim Perto da Bahia, Montes Claros? Sim Já fica bem Já fica bem próximo Porque Minas é um estado enorme, né filho? É, muito grande Começa aqui embaixo em São Paulo E vai até a Bahia Vai, divisa com Goiás lá em cima também Um abraço aos mineiros na nossa sintonia Fala nisso Nós estamos transmitindo em uma live também pelo Instagram Se você tá pelo Instagram Compartilha essa live Manda aí o aviãozinho pra todos os seus contatos Se você tá acompanhando também pela TV Canção Nova no YouTube YouTube.com.br TV Canção Nova Manda aí o seu comentário Fala que você tá acompanhando Compartilha também o link dessa live com mais pessoas, tá certo? Pra gente tá junto também pela internet Você acompanhando pela live no Instagram Compartilha com seus contatos E manda no direct aqui Uma mensagem pra nós também, tá certo? E Cleober O Pato tá fazendo uma série, filho Sobre ansiedade Eu vou conduzir De 8 a 12 de maio Eu vou conduzir um aprofundamento Que se chama Libertação da Mente Ansiosa Um tema que eu estudo muito Eu já escrevi dois livros sobre esse tema Dos meus oito livros Dois foram sobre a temática da ansiedade E eu tô introduzindo esse tema, né? Fazendo programas aqui falando sobre a ansiedade E hoje eu vou falar sobre a realidade do autoconhecimento, né? Como que é importante a gente se conhecer Conhecer como a gente funciona Conhecer a nossa constituição psicológica, física, humana, né? O nosso temperamento Pra gente entender De que forma esse temperamento Pode nos levar à ansiedade desordenada E como a gente lida melhor com isso, né? Então o tema do programa vai ser esse Deixa eu te fazer uma pergunta Ao vivo aqui pro Brasil Saber não tem como escapar, Cleober Você tá encurralado no cantinho aqui De 0 a 10 Qual o seu nível de ansiedade? 11 Eu sou muito ansioso Mas não parece Não parece mesmo Você parece muito calmo Parece muito calmo Mas eu sou muito ansioso Eu sempre quero as coisas pra ontem E eu não tenho paciência de esperar pra fazer Mas eu vou dizer pra você, Cleober Que isso que você tá falando Eu tenho certeza que 97% de quem nos acompanha tá dizendo Ah, Cleober, eu também E eu também preciso dizer pra você Que muitas vezes eu também tô nesse processo Porque, filho, o padre vai falar Não vou falar tudo agora Porque tem assunto que é do aprofundamento, né, gente? Mas eu estudo muito sobre esse assunto Dá vontade de descarregar tudo Eu falei, não, eu vou com calma Porque no aprofundamento O nome já diz Vai ser um aprofundamento, né Eu vou ter mais tempo pra isso Mas você sabe que o nosso tempo Ele tem nos formado pra ser cada vez mais assim Cada vez menos paciente Cada vez mais ansioso Cada vez buscando resultados mais instantâneos pras coisas, né A começar do celular Que nos dá muita facilidade, né É verdade Antes de vir pra cá Eu tava pagando uma conta No meu celular aqui Preparando O Cleober passando Ele deu o Fá maior pra mim Eu tava aqui passando uma música E pagando uma conta Quando que o seu avô Me diga, sua avó Ia pagar uma conta no celular, né? Quantas coisas que são facilidades Que são ótimas, óbvio Mas que vão criando um padrão de pensamento Tudo vem até mim Tudo eu resolvo na minha mão Tudo é rápido Tudo é prático Só que quando acontecem coisas Que não são assim A gente surta, né? Por exemplo, tem coisas que você tem que esperar Você tem uma filha Com certeza é um bebê linda Não tem como Você tem que esperar o processo dela falar Tem crianças que falam com um ano e meio Tem crianças que falam com dois Eu tenho um sobrinho Que falou com quase três E a pediatra disse Não tem nada de errado, mãe É o tempo dele Claro, a minha sobrinha A irmã dele já falou antes Por quê? Porque nasceu com um irmãozinho Tem mais estímulo, né? Ouve pessoas falando Ouve outra criança falando Mas ele demorou mais E eu fiquei agoniado Eu não sou pai Tiozão lá de primeira viagem Falei pro meu irmão O que é que tem? Leva no médico Vamos rezar por ele Não, a pediatra falou Que ele tem o tempo dele Ele falou no tempo dele Ele andou no tempo dele Então não adianta o pai O tio Quem quer que seja Ficar agoniado, né? E não só isso, Cleober E irmãos que estão em casa Eu vou sentando ali, Cleober Pra eu também ter um pouquinho De descanso aqui Mas Em muitas coisas A gente tem que esperar Você que se relaciona Com alguém Talvez até você encontrou Uma pessoa legal Pra se relacionar Pra casar Pra viver uma amizade Não sei Só que muitas vezes Aquela pessoa Ela é uma pérola Ela é um diamante Mas é um diamante Ainda não lapidado Ela é uma pérola Mas não é uma pérola pronta E a gente tem que ter paciência Se eu querer Somente pessoas prontas Eu não vou me relacionar Com ninguém Os amigos São lapidados No processo O esposo A noiva A futura esposa São lapidados No processo Às vezes Deus está te mostrando Olha Eu estou te dando Um diamante Mas o diamante Ainda não está lapidado Você vai ter que ter paciência Você vai ter que formar Nós que trabalhamos Na formação Eu trabalho na formação Voltei a trabalhar agora Na formação Aqui na Canção Nova Recebi essa missão De trabalhar na formação Também Dos padres Aqui na Canção Nova E uma formação Às vezes você ensina Uma coisa Para uma criança Obviamente é mais demorada Mas até para um adulto Para alguém que você está Trabalhando Formando Aquilo leva tempo Aquilo leva tempo Santo Agostinho dizia Que onde não tem sabedoria Onde não tem paciência Não há sabedoria Onde há sabedoria Há paciência Mas nós somos desafiados Viu Cleubert Não se sinta sozinho Com certeza Muita gente Eu leio e falo assim É, estou junto Com esse pianista aí Vamos lá então A nossa passagem de hoje É uma passagem extensa E eu não vou lê-la toda Óbvio Porque é muito grande É o Salmo 130 139 Algumas traduções 138 Que é o Salmo Senhor tu me conheces Ou tu me sondas Tem até uma música linda Nem faz Nem toca Porque eu não sei cantar Nunca cantei essa música Na verdade Nunca passei Mas acho que em tom menor Acorde menor Muito bonita a música O padre Marcelo Rossi Gravou uns anos atrás Que canta esse Salmo Senhor eu sei que tu me sondas Sei que me conheces Quando eu me deito Quando eu me levanto Antes de eu ser formado Eu vou ler só alguns versículos Aqui para você entender Por que eu estou lendo Esse versículo Porque hoje eu vou falar De autoconhecimento Certo A importância de se autoconhecer Mas o autoconhecimento Dizia Santa Catarina de Sena Doutora da igreja Na verdade Deus disse a ela No livro Diálogo Está escrito Que o autoconhecimento Que liberta Que é bom Que é verdadeiro É aquele que vem A partir de Deus A partir da oração Porque só Deus Nos conhece Verdadeiramente Por inteiro Porque Ele nos criou Deus criou você Filho amado Filha querida Deus criou Cada fibra ignorável Do seu ser Diz aqui o Salmo 139 Em algumas traduções Deus criou O que você é Ele sabe Quem você é Ele se preocupa Com você Ele se preocupa Com você Ele conhece O seu coração O seu temperamento Então Deus te conhece E o autoconhecimento Verdadeiro Como dizia Santa Catarina É aquele que nós Recebemos de Deus A partir da oração Porque só Deus Nos revela A nós mesmos E esse Salmo Ele revela Com maestria Como Deus nos conhece Em todas as circunstâncias Olha só A partir do versículo 11 Se eu digo Que ao menos A escuridão Me esconda E que a luz Se faça a noite Ao meu redor Nem as trevas São escuras Para ti E a noite É clara Como o dia Foste tu Que criastes Minhas entranhas Ouve isso aqui Foste tu Que criastes Minhas entranhas E me teceste No seio De minha mãe Eu te louvo Porque me fizeste Maravilhoso São admiráveis As tuas obras Tu me conheces Por inteiro Olha isso aqui Gente Versículo 14 13 aliás Tu me conheces Por inteiro Não te eram Ocultos Os meus ossos Quando eu estava Sendo formado Em segredo E era tecido Nas profundezas Da terra Ainda Embrião Versículo 16 Teus olhos Me viram E tudo Estava escrito No teu livro Meus dias Estavam marcados Antes que chegassem O primeiro Olha Eu li aqui Do versículo 11 Ao versículo 16 17 aliás E esse salmo É belíssimo Tem muito mais Aqui nele E ele diz justamente isso Tu me conheces Por inteiro Antes de eu ser formado Quando eu era um embrião O senhor já me conhecia O senhor já me chamava Pelo nome Sabe Que coisa linda Deus te conhece demais E Deus te criou Do jeito que você é Ele não errou Ao criar você Padre eu queria ter Mais 10 centímetros Padre eu queria ter O cabelo assim Padre eu queria ter O cabelo assado Eu queria ter Essa cor de olho Eu queria ser De tal forma Filho, filha Acolhe o que você é Porque Deus não errou Ao te criar Você é perfeito Perfeita Você é lindo Linda O senhor te criou Só que ao nos criar O senhor nos deu Como herança Consequências que nós Herdamos no nosso Pacote genético Eu usei muito essa palavra Esse conceito De pacote genético Aqui no meu livro A libertação da mente ansiosa Que é o livro Que vai pautar Esses dias aqui Que vai pautar O aprofundamento Que eu vou conduzir A partir de semana que vem Vou falar depois No segundo bloco Mais sobre o aprofundamento Só que Deus ao nos criar Ele nos deu O nosso pacote genético Nós herdamos Do pai Da mãe A altura A cor dos olhos E também Algumas predisposições Genéticas Para doenças Para aptidões Para virtudes Também Tem pessoas que são fortes Que tem uma genética boa Que herdaram isso Do pai e da mãe Mas nós herdamos Também a estrutura Mineral Da nossa personalidade Que é o temperamento 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 é diferente De caráter Que é desenvolvido Recebido Diferente de personalidade Que é o todo O temperamento É uma parte Do nosso ser Que configura A maneira como nós somos Experenciamos as coisas E reagimos A aquilo que nos é oferecido Existem os quatro tipos Básicos de temperamento Essa teoria É muito fidedigna É muito fiel Boa Foi criada Descoberta Escrita Pelo primeiro médico Da história Chamado Hipócrates No século 4 Antes de Cristo Depois disso Muitas pessoas Criaram outro nome Tentaram patentear Para ganhar dinheiro em cima Mas ninguém venceu A primeira teoria Que é a de Hipócrates Que é dos quatro temperamentos Colérico Sanguíneo Melancólico Fleumático Você já estudou sobre isso? Olha Se você nunca ouviu Falar sobre isso Acabando aqui o programa Você vai no meu canal No Youtube Youtube.com Barra Padre Adriano Zandoná Eu fiz uma playlist Sobre temperamentos Fantástica Você pode conferir lá Se você nunca ouviu falar Mas o padre vai explicar Um pouquinho E essa questão de temperamento Ela é muito Gente Factível É palpável Dá para a gente perceber Por exemplo Você já percebeu Que às vezes Tem três irmãos Eles perderam a avó A avó morreu Um dos irmãos Vai olhar para o caixão Chorar E lembrar Quando ele era criança Que ele ia Para a casa da avó A avó fazia bolo de fubá Bolinho de chuva E ele tomava café Com a avó Ele vai chorar E ficar ali Remoendo aquilo O outro irmão Vai olhar E já vai falar Mas compraram as flores Para a avó Compraram o lanche Para o povo comer Porque o povo está no velório Mas precisa comer Que hora que vai ser o enterro Já pagaram a funerária Aquele que tem inclinação Mais prática Resolvedor de problemas Geralmente o colérico Não que não sofra Mas ele não Está pensando Na avó Somente Claro que ele está sofrendo Mas não está chorando Lembrando da avó Ele está querendo resolver O que tem que ser resolvido Aí tem o terceiro filho Que talvez vê a avó ali no caixão Começa a voar Pensa na avó Aí lembra do jogo do Corinthians Aí do jogo do Corinthians Lembra do jacaré Na água Aí depois do jacaré na água Ele lembra de um vídeo Que ele viu De uma cobra gigante Comendo uma vaca Sabe aqueles pensamentos Que tem gente que é voado E viaja Aí depois de uns cinco minutos Ele volta Ah a avó morreu Por que os três saíram Da mesma barriga São irmãos Tem a mesma mãe O mesmo pai E agem e reagem diferente Porque cada um Tem um temperamento diferente Tem filhos Que você tem que incentivar Sabe Aninha está quente Aqui nesse estúdio Liga o ar-condicionado Para o padre conseguir Ficar em paz Estou falando Com a minha produtora aqui Mas por que que algumas pessoas Precisam Filhos por exemplo Precisam de incentivo De empurrão Precisam ser desafiado Duvido se passar naquela prova Ele vai lá e passa Outros Você tem que falar com calma Que é uma manteiga Outros Nasceram ligados No 220 Outros para morrer De repente demora seis meses Lento Cada um tem um jeito Porque cada um recebeu De Deus um temperamento O fleumático É aquela pessoa mais acomodada Mais tranquila Que gosta de estar sempre Na zona de conforto Que gosta De não muitas mudanças Sabe O sanguíneo É aquela pessoa agitada Que esquece Das coisas fácil Começa Muitas coisas ao mesmo tempo E não termina Tem os altos e baixos Gosta de aventura Não gosta de planejar De programar Mas gosta de viver É sociável Gosta de falar com todo mundo O melancólico Já é aquela pessoa Mais minuciosa Detalhista Que traz tudo Para dentro Que sente Muitas coisas Que Remoi Com mais facilidade O colérico Já é aquele Que eu falei Que quer resolver o problema Já é um pouco Mais agressivo Mais bravo Mas é líder Tem uma paciência curta E resolve as coisas E sempre que Está à frente Tem uma vontade Forte Não se dobra Diante da vontade Dos outros São os quatro tipos Básicos de temperamento E por que Que a gente tem Que conhecer isso Mas que estão Nos violentando Estão nos deixando Ansiosos Estão nos deixando Sabe Pesados Por exemplo O melancólico Quem tem o temperamento Melancólico Que é mais de Remoer as coisas Ele pode Facilmente Ficar ansioso Ansiosa Porque Ele é muito Detalhista Então ele quer Que as coisas Sempre aconteçam Do jeito que ele Planeja Do jeito que ele Pensa E quando as coisas Não saem Do jeito que Essa pessoa Planejou Pensou Ela tende A ficar ansiosa Ela tende A ficar Agitada Sabe A prisão Aos detalhes Pode levar A pessoa A ansiedade Ou O remoer Demais Ai por que Que eu falei Isso Ai por que Aquela pessoa Não sorriu Para mim Ai por que Que eu fiz Isso Ai por que Que eu usei Aquela roupa Ela vai Remoendo Remoendo Isso pode Deixar a pessoa Ansiosa Agitada Preocupada Porque a ansiedade Ela é Estartada Na nossa mente Ela começa Por esse ciclo De pensamento Repetitivo Negativo Esse medo Essa preocupação Então se o melancólico Conhece A sua predisposição Natural A agir assim A reagir assim A levar tudo Para dentro A ficar remoendo A ficar pensando Naquilo Cinco dias Ele já vai Rezar mais Pedindo a graça De Deus Nesse sentido Porque a gente Conhece o temperamento Não para dizer Eu sou assim Nasci assim Vou morrer assim Não A gente conhece O temperamento Para trabalhar O que a gente Pode trabalhar Para melhorar O que a gente Pode melhorar Para mortificar O que não é bom E para potencializar Aquilo que já é bom Então ele vai buscar Ajuda em Deus Para não ficar remoendo Ele vai buscar Direção espiritual Ele vai buscar Dizer para si mesmo Eu não preciso Ser tão detalhista O bom está bom Não precisa ser ótimo Em tudo O colérico Por exemplo Que é o mais Realizador O mais bravo Que faz as coisas O que tem estupim curto Ele gosta de dominar tudo E quando as coisas Saem do controle dele Ele tende a surtar Ou quando alguém Desaponta Ele vai entender Eu preciso ser mais manso Preciso ser mais calmo Então Ele não vai deixar O que é defeito No seu temperamento Dominá-lo E levá-lo à ansiedade Ele vai rezar mais Ele vai estar Diante do Santíssimo Ele vai ler a Bíblia Ele vai buscar ajuda Para que ele não estore Com todo mundo Para que ele Verdadeiramente Se ajude A trazer o melhor De si à tona E não o pior Sabe? O sanguíneo O que muitas vezes Leva um sanguíneo A ansiedade É a desorganização O querer fazer tudo Ao mesmo tempo A falta de disciplina Muitas vezes A desorganização E falta de disciplina Estão na raiz De distúrbios ansiosos Que a pessoa Vai se embolando Fazendo muita coisa Ao mesmo tempo Não sabe dizer não Vai se sobrecarregando O sanguíneo também Tem os seus altos E baixos Uma hora ele está lá em cima Outra hora ele está lá embaixo Se ele se conhece Ele vai se trabalhar Ele vai rezar mais Ele vai ter mais atenção Ele não vai acreditar Em tudo Que a mente dele Está lhe dizendo Ele não vai acreditar Em tudo Que os pensamentos Dele estão lhe dizendo Ele vai se questionar E falar Não, não Eu estou sentindo isso Mas isso não é verdade Eu não preciso ser assim Fleumático Que gosta muito De ficar na zona de conforto Tudo programado Na calma Sem muito esforço Sem muita novidade Quando vem a novidade Que tende a deixá-lo ansioso Que desconforta Que tira ele Da rotina Da monotonia Ele vai buscar força em Deus Ele vai dizer Não, para mim isso é importante Senão eu acomodo Para mim é importante Vim esse estrondo De coisas para eu fazer Porque senão eu vou acomodar Então ele vai rezar Ele vai buscar a oração Ele vai buscar em antecipação Trabalhar esse defeito Do temperamento Para trazer novas virtudes A tona E para não deixar o temperamento dele Levá-lo à ansiedade Ao gatilho dos pensamentos Repetitivos Ansiosos A preocupação Pensamento catastrófico Que estão na matriz da ansiedade Aquele pensamento Vai dar errado Aí eu vou ser mandado embora Meu esposo vai me deixar Sabe? Ele vai se trabalhando Ele já sabe onde é o ponto fraco Ele já sabe qual é o inimigo Então ele vai buscar ajuda Para não deixar aquele ponto fraco O dominar O prejudicar O levar à ansiedade excessiva Enfim A gente precisa se conhecer Pela oração Mas também conhecendo os temperamentos Para aí se administrar melhor E não sermos escravos da ansiedade Sobre tudo isso Eu vou aprofundar bastante no curso Que a Canção Nova está realizando De 8 a 12 de maio A libertação da mente ansiosa Voltando ao intervalo Eu vou falar mais desse curso Tá bom? Espera aí O intervalo é rapidinho E também no segundo bloco Eu vou estar aqui Para responder suas mensagens Via Facebook WhatsApp Instagram Twitter E o WhatsApp vai aparecer na sua tela Vou ler carta também O segundo bloco é teu Fica aí E o terceiro bloco Eu sempre lembro a você Já aqui no primeiro Que é diante do Santíssimo É de oração É muito especial Você vai Deus vai falar com você É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado Eu sempre sigo Já não há mais Talvez Basta querer Pra te ver Outra vez Estamos de volta aqui Com o programa Pra ser feliz Quero agradecer Todos que estão nos acompanhando A Rafaela Arabone Já marcou aqui Mandou uma foto do padre Posta aí nos stories Viu, Rafaela? Deus te abençoe Você que está acompanhando A live pelo Instagram Quero convidar você A enviar essa live Para todos os seus contatos Aí no Instagram Compartilha também No Face E manda o seu alô Se você está acompanhando Aí pela live Manda o seu alô Aqui através do direct E você pode mandar Sua pergunta também Aqui no direct E o padre vai respondendo Também no WhatsApp Que já está aparecendo Na sua tela Ou vai aparecer Também vai aparecer Na sua tela O endereço do Instagram O endereço do Facebook De tudo mais Para você mandar mensagem Do Twitter também Olha só A Nazaré Barreto Está aqui com o padre também Muita gente A Sulamir A Tereza E a Gabriele Bovier Nos acompanhando aqui Pelo Instagram Aguardo A tua mensagem Também via WhatsApp E também Quero já falar Das cartinhas Que chegaram Mas antes das cartinhas Eu quero falar Para você Do aprofundamento Gente Olha Para e pensa Você que sofre Com ansiedade Quanta coisa A ansiedade Já não roubou De você Talvez noites De sono Seu relacionamento Que é prejudicado Porque você não sabe Esperar Acaba brigando Com a esposa Com o filho Exige coisas Mente ansiosa É membro da Canção Nova Então nós vamos unir A fé A ciência Vai ser Vai te ajudar Tenha certeza É um investimento Em você 8 a 12 de maio Tá Vai ser muito especial Oração diante do santismo Por libertação Cura da ansiedade Claro Tem um custo Não é um custo É um investimento Você vai ajudar A Canção Nova Ajudando Comprando Adquirindo esse curso E também vai ajudar Muito você Não é um dinheiro Que você vai gastar É um investimento Em você Tá E amanhã cedo Dia 26 Eu estarei no Sorrindo Para a Vida Pregando A partir de 8 da manhã E 8 da manhã Vai abrir o carrinho Com as inscrições As vagas são limitadas Então se possível Amanhã cedo Já se inscreve Eu vou divulgar Nas minhas redes sociais Segue lá no Instagram No Facebook No Twitter Para você saber Arroba Padradrianos Andoná E também a Canção Nova Vai colocar nas suas redes sociais Se inscreva Eu vou divulgar o link Amanhã No Sorrindo É a partir do Sorrindo E amanhã A noite Dia 26 Eu vou fazer uma live Às 8 da noite 20 horas No meu canal Youtube.com Padradrianos Andoná Falando sobre o conteúdo Da live Do aprofundamento Desculpa E tirando dúvidas Vai ser muito importante A live é aberta Para todo mundo É gratuita Vai ser muito especial Nessa live Eu vou falar mais Sobre esse aprofundamento Você vai ver Quanto Deus vai fazer Na sua vida Vai ser muito especial Tá Então esteja atento Amanhã Já vai estar valendo Já vão estar abertas As inscrições E eu vou partilhar O link Nas minhas redes sociais E nas redes sociais Da Canção Nova Tá certo Mais que convidado Quero aproveitar Eu vou falar também 24 horas por dia Falando de Deus E olha Eu quero abraçar Entrar aqui rapidinho O endereço O nome da pessoa É uma maneira É uma maneira também De exercitar Não é Cleber A paciência Escrevendo aí cartas E o livro de hoje Que eu quero indicar Para você É o livro Está aqui A libertação da mente ansiosa Eu vou trocar aqui Meninos de lugar Porque ele está ficando Atrás da Bíblia Tem aqui o livro Conquistando a liberdade interior E o livro Que nós estamos trabalhando Hoje aqui no programa E que eu vou trabalhar No aprofundamento É o livro Que dá nome ao aprofundamento A libertação da mente ansiosa O nome do aprofundamento É a libertação Da mente ansiosa Tá bom? Deus abençoe E mais uma vez Eu digo Se você está acompanhando Pela live no Instagram Manda sua mensagem Aqui para mim No Instagram Para eu saber Que você está acompanhando A Nazaré dizendo Padre Não sabemos viver Sem essa obra de Deus Que é a Canção Nova Por isso que nós ajudamos Obrigado Viu filha? Aqui pelo Instagram A Débora Monteiro Canhada também Pedindo oração Pelos seus impossíveis A Ana Tavares Aqui conosco Dizendo Padre Deus abençoe Muito interessante Eu vou fazer esse aprofundamento Padre Estou hiper ansiosa Isso me atrapalha muito E atrapalha mesmo A ansiedade Gente Rouba muita coisa da gente Se a gente aprende A lidar melhor com ela Em Deus Na oração Sabe? Isso ajuda muito E confie Porque o que eu vou trazer É um conteúdo Sabe? Que está de acordo Com a doutrina Com a tradição da igreja Unido Ao melhor da ciência também Que pode nos ajudar A lidar com isso Por isso que os psicólogos Vão estar comigo Porque não é só um machismo Tem fundamento Que a gente vai trazer Tá bom? Olha só A Tereza aqui falando Padre Peço oração Para que eu seja curada E liberta Da síndrome do pânico Claro filha O padre vai rezar Aqui pelo Instagram Muita gente Conosco Uma pessoa dizendo Uma pessoa dizendo Vou sentar um pouquinho Daqui a pouco Eu vou falar Das mensagens Via WhatsApp O Edson já está Preparando para mim Mas aqui pelo Instagram Uma pessoa dizendo Padre Não me identifique Peço uma direção espiritual Sou solteira E cuido dos meus pais Tenho 44 anos E devido a vida dos meus pais Eu não acreditava no casamento Embora no fundo Eu sempre quisesse E hoje me vejo sozinha Quase sem amigos Porque com doentes Ninguém quer estar Me sinto totalmente só Se Deus está comigo Vejo minha vida passar E fico muito triste Porque sou ansiosa E tenho depressão Tem dias que a revolta Bate forte O que faço, padre? Me abandono de vez? Por favor Não me identifique Filha Veja bem Você me disse Que fez uma escolha De cuidar dos seus pais Certo? Essa é uma escolha Que muitos filhos fazem Claro Talvez você não pensava Antes em casar Porque a vida dos seus pais Era ruim Pelo que você falou O relacionamento entre eles Acontece muito A pessoa tem um trauma Porque viu O relacionamento ruim Do pai e da mãe E se fecha A hora que se abre Já está com 50 Às vezes 60 anos Isso acontece também Por isso que a gente Tem que trabalhar A nossa cura interior Com presteza O quanto antes A gente puder Mas no seu caso Você fez a escolha De cuidar deles Que é uma escolha Nobilíssima Uma escolha nobre Cuidar dos pais idosos É uma escolha Muito importante E eu digo para você Talvez se você fosse Casada com quatro filhos Você se culpasse Por não poder Dar atenção Para os seus pais Eu vejo A gente tem que Se reconciliar Com a vida Eu estava atendendo Confissão Obrigador Casado Se tornar uma pessoa Certeza nos meus atendimentos Eu sei o que eu estou falando Depois de uns anos De casados Sobretudo ali Depois de uns Dez anos De casados A esposa Sempre vai se sentir Só Não amada O marido Vai perder o encanto Com a mulher Gente Amor é decisão Não é só sentimento Já passou o encanto Da lua de mel É hora de se decidir Esse foi o homem Que eu escolhi Essa foi a mulher Que eu escolhi Eu vou honrar O sacramento Até o fim É uma decisão Não é um encanto Um conto de fadas Então filha Se não deu certo Paciência Vive em paz Com a sua vida E continue lutando Porque Deus te quer Vivo e feliz Deus te quer lutando E rezando Tá bom? Deus abençoe Um abraço a Josi Matos Que mandou a sua mensagem Dizendo Padre Estou na Bahia Ligadinha no seu programa O senhor me direcionou Uma palavra de recomeço No meu casamento Que legal Deus abençoe Vamos lá então Mensagem via WhatsApp Também a Carlinda Andrade Pedindo a bênção aqui Padre O senhor acha que a ansiedade É maior em um determinado temperamento? Eu sou melancólica E sou muito ansiosa Os melancólicos Tendem a ser bem ansiosos sim Viu Carlinda Lá de Aracaju Tendem a ser bem ansiosos Porque eles tendem a ser Mais detalhistas Meticulosos Remoer mais as coisas Mas todo temperamento pode Se não administrado com sabedoria Conduzir a pessoa A ansiedade sim Mas você tem razão O melancólico Ele pode sim Facilmente desenvolver A ansiedade Mas não é uma sentença Porque se é melancólico Você vai desenvolver A Lúcia Petrine Lucie Petrine Está dizendo Padre Amei a canção de abertura Do programa hoje Parabéns pela escolha Está pedindo oração aqui A Eva Neide Rocha Dizendo Padre Reze por mim Que vou começar A faculdade de psicologia Amanhã Estou com medo Insegura E muito ansiosa Medo de não dar conta Você vai dar conta sim Filho Vai dar conta Vai ser uma benção Viu Eva Neide Rocha Pelo jeito ela já é mãe Eu estou vendo as fotos dela aqui Sim, ela já é mãe Está com medo de não dar conta De tudo Mas vai dar conta sim Vai ser uma benção Filha Então vamos lá Para o mensagem Via WhatsApp Você pelo Instagram Vai mandando a sua mensagem Boa noite Padre Sou formado em engenharia mecânica Mas não consigo encontrar-me Profissionalmente Mudei de emprego Tentando me realizar E fico frustrado Recentemente abandonei um emprego Onde todos gostavam de mim Porém a função não era fácil Estava me deixando mais ansioso Que o normal No emprego novo Estou pior do que antes Me sinto sufocado E angustiado Preciso de conselho Luiz Henrique De batatais São Paulo Luiz Henrique Padre vai rezar por você Viu filho Obrigado pela sua abertura De coração aqui Em partilhar comigo Filho De fato Nós estamos num tempo Que cada vez mais Sobretudo por causa Da cultura minimalista Que a gente está vivendo As pessoas estão entendendo Cada vez mais Que é melhor Você Ter qualidade de vida Muitas vezes Mais qualidade de vida Do que mais dinheiro Porque antigamente As pessoas privilegiavam Só o dinheiro Eu quero ganhar bastante Eu quero ter uma boa remuneração Mas muitas vezes As pessoas se matavam por isso E literalmente Acabavam morrendo Com infarto Com tantas coisas E por tanto trabalhar Hoje muitas pessoas Elas estão Preferindo ganhar menos Ter mais qualidade de vida Ter um trabalho Mais assim Humano Existem trabalhos Infelizmente O que rege o mundo É a lógica do capital É a lógica do mercado É o dinheiro Então existem muitas empresas Que estão matando os funcionários Sabem disso E não estão nem aí Querem arrancar o seu sangue Sua alma Sabe Então claro Trabalhar todo mundo tem Tem muita gente Que faz corpo mole É normal Mas a gente tem que ver Se você está em um trabalho Que está te matando No sentido assim Te exigindo demais Você vai ter que mudar E claro Se você é um pai de família Com cinco filhos Você tem que ser mais prudente Porque você precisa do dinheiro Para pagar as contas Mas pelo que eu percebi Você é mais jovem Não sei Não falou de casamento Nem nada Se o trabalho não está bom Começa a buscar outro Sabe Reza Pede a Deus Faça uma novena Rezando o texto Diante do Santíssimo Por nove dias Peça a Deus Para abrir a porta Para um novo emprego E talvez você está Em um lugar Que você não está ganhando Tanto Mas que é mais humanizado Que respeita você No qual você pode até Rezar Você pode ter um tempo Para ler Para fazer outras coisas Às vezes é melhor É melhor ganhar menos Sem um infarto Que o infarto Ele estoura lá na frente Mas ele Muitas vezes Ele é vivido Gradativamente Por uma rotina Estressante Melhor você ganhar menos E ter mais qualidade de vida Muita gente está optando Por isso Esses dias eu visitei Uma família em São Paulo Que eles eram bem de situação Mas eles optaram Um casal novo Morar num apartamento Bem assim Um flat Simples Para poder viajar mais Curtir mais a vida É a cultura minimalista Que eu admiro muito Em muitos aspectos Não sei se você já ouviu Falar do minimalismo Bem interessante Um dia eu posso falar Mais sobre isso Gente eu fiz uma caixinha De perguntas Lá no meu Instagram No story do Instagram Arroba Padre Adriano Zandoná E muitas pessoas responderam O Nicolas dizendo Padre Eu estou passando Pela pior crise de ansiedade Na minha vida Peço sua oração Minha mãe está passando Por isso A Milena disse O senhor está ajudando Muito ela Olhe minha mensagem Por favor Milena pacífico Estou olhando Filha Padre Cris Lane Sou muito estressada Tem alguma coisa A ver com ansiedade Tem a ver com temperamento E o colérico Por exemplo Ele pode se tornar Uma pessoa O colérico já é Mais ansioso Agitado Mas ele pode ser refém De um transtorno De ansiedade Se ele não trabalhar Paciência Calma Se ele não aprender A lidar com as contrariedades Está certo Muita gente aqui Olha só Muita gente Aqui Pelo meu Instagram Na caixinha de perguntas Padre Adriano Você é uma benção Em nossas vidas Sou grato a Deus Para o senhor abordar Esses assuntos A Naê Luisa Está bom Muito obrigado Filha Através dos seus programas Consegui grandes graças Muita gente aqui A Cíntia Cristina A Cíntia Cristina Dizendo Padre Sou fleumática E como não explodo Com as pessoas Explode dentro de mim Então pronto O teu temperamento Já está te dando Uma dica Do que você tem que fazer Se explode dentro de você E você tem a tendência A não reagir Não falar Você vai ter que aprender A se posicionar A falar O que você não gosta O que te desagrada Você vai ter que aprender A tomar decisão Antes do negócio Estourar Entendeu? O teu temperamento Já está te dando o caminho Do que você tem que fazer Para a ansiedade Não te dominar nele Tá bom? Muita gente aqui Pelo Instagram Padre Sou ansiosa Elétrica Penso dez coisas Ao mesmo tempo Sofro E fico feliz Antecipadamente A Maria Gregório Você deve ser sanguínea O seu temperamento Viu? Padre O medo do que os outros Vão pensar de mim Do que eu faço Me deixa muito ansiosa Lind Muita gente aqui Pelo Instagram Você está acompanhando Pela live no Instagram Deixa aqui o seu alô Para o padre saber Vamos lá para o WhatsApp Novamente Boa noite padre Eu tenho depressão Ansiedade Tenho compulsão Por compras Estou endividada Não consigo encontrar ajuda Estou muito perturbada Encontro sem forças Sem fé para rezar Aí está o problema Sua vida me perdoe a sinceridade Está uma bagunça Está de pernas para o ar É dívida É depressão É ansiedade Sabe a primeira coisa Que organiza a nossa vida A oração Tem uma frase Que eles usam muito Em inglês Nos Estados Unidos Por exemplo Prayer rules the world A oração Rege o mundo A oração Rege tudo Quando a tua vida Está em uma confusão Se você tiver Quinze coisas Para resolver Você não saber Não souber Onde começar Pare tudo E vá rezar Pare tudo E vá visitar o Santíssimo Pare tudo E vá rezar o terço Porque a oração Rege o mundo E é através da oração Que Deus vai abrir as portas Para você resolver O que tem que resolver E que Ele vai colocar Filho amado Filha querida Tudo em ordem Na sua vida Está certo? A caixinha de pergunta Aqui Do meu Instagram Está muito forte Está muito legal Olha Eu já comentei com você Mas de 27 a 29 De outubro Vai acontecer aqui Na Canção Nova também O acampamento Pela libertação da ansiedade Vai ser muito forte Estão convidados Muita gente aqui Dizendo Graças a Deus Padre Ao Senhor Estou melhorando A minha ansiedade A lucinete Aparecida A Rita Dizendo Padre A minha ansiedade Já virou um transtorno Sofro muito com isso A Silvia Dizendo Padre Estou em recuperação De uma cirurgia No joelho E me sinto Às vezes Impaciente Mais uma mensagem Aqui via Nosso WhatsApp Padre Adriano Gostaria de não me identificar Meu filho é muito fechado Sinto que ele não está bem Passou por problemas Difíceis no ano passado Mas não se abre Rezo muito Mas sinto que existe Uma barreira Para conversar Preciso de orientação O mesmo conselho Que eu dei para a filha Da situação anterior Filha Eu dou para você Comece com a oração Comece rezando por ele Porque veja bem Quem criou o seu filho É Deus E Deus sabe Como o seu filho funciona Sabe como funciona O coração do seu filho Sabe como o seu filho Funciona por dentro Então comece a rezar A gente tem que ter Humildade diante de Deus Para dizer Senhor Eu não sei lidar com isso Sozinho A gente tem que ter Humildade diante de Deus Para dizer Senhor Eu não sei Vencer esse problema Sozinho Eu não sei Conversar com a minha esposa Sozinho Eu não sei corrigir O meu filho Sozinho Eu não sei ser padre Sozinho Me ajuda Peça a ele Com humildade Sabe Que ele vai te ajudar A lidar com o seu filho E vai tentando De alguma forma Abordá-lo Não desista dele Tá bom A Deise Quadrelli Dizendo Padre estou lendo O seu livro E escutando as suas orações No canal no Youtube Para acalmar a ansiedade Está me ajudando muito Deise Quadrelli Deus abençoe A Lise Oliveira Dizendo Padre estou tomando medicação Para a ansiedade Peço as suas orações A Karina Luciano Dizendo Obrigado padre Seu livro Está me ajudando muito E lá no Whatsapp Última participação Sua bênção Padre Adriano Perdi minha esposa Há dois meses Mas estou sofrendo demais E muito deprimido Preciso de ajuda Mauro São Gonçalo Do Sapucaí Minas Gerais Mauro Meus sentimentos Por essa perda Com certeza Vocês viveram uma vida juntos Não é fácil O luto é normal Passe por ele Mas não more nele Não é porque você está em luto Que você não tem que rezar Que você não tem a igreja Pelo contrário Nesse tempo de luto Visite mais o Santíssimo Sacrário Lá na igreja Perto da sua casa Reze o terço Todo dia Preencha A ausência Da sua esposa Com a presença de Deus Através da oração E coloque Deus No centro da sua vida Porque ele te deu A sua esposa E agora ele chamou A sua esposa está com ele E ele é o sentido de tudo Então a partir da sua comunhão Da sua entrega a ele Tudo vai encontrando Forma Força Lugar dentro de você E na sua história Brevíssimo intervalo A gente vai voltar Diante do Santíssimo Tem um clipe Tem um tempo maior De intervalo Mas volta Porque diante do Santíssimo Nós vamos rezar Tudo isso Pedir ao Senhor Que nos toque Meu pensamento Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima Todo diferente Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores se dê em neste momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Eu vou Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No Teu querer Preciso fazer A Tua vontade Em minha vida Para onde eu irei Em quem me apoiarei Para onde eu irei Em quem me apoiarei Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for E Senhor Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde for E Senhor Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Tua graça Me basta Me basta Me basta Teu amor Me sustenta Canta Canta Eu seguirei Eu irei Eu irei Eu irei Tua graça Tua graça Me basta Teu amor Me sustenta Me sustenta Que criastes Minhas entranhas E me tecestes No seio De minha mãe Eu te louvo Porque me fizeste Maravilhoso São admiráveis As tuas obras Tu me conheces Por inteiro Não te eram ocultos Os meus ossos Quando eu estava Sendo formado Em segredo E era tecido Nas profundezas Da terra Ainda Embrião Teus olhos Me viram E tudo Estava escrito No teu livro Meus dias Estavam todos Marcados Antes que chegasse O primeiro Como são Profundos Para mim Teus pensamentos Como é grande O seu número Deus Seus contos São mais Que a areia Eu acho Que terminei Ainda estou contigo Meu Deus Obrigado Porque tuas obras São maravilhosas Que lindo gente Esse salmo Que lindo esse salmo 139 Obrigado Senhor Porque esse salmo Revela essa verdade Revela essa verdade O Senhor Nos criou por amor Eu te apresento agora Senhor O nosso coração O Senhor Que nos fez Que nos criou Que nos conhece Vem nos dar Esse autoconhecimento Iluminado por ti Pelo teu espírito Vem nos fazer Nos conhecer A partir de ti Nos conhecer A partir de ti Do teu amor Senhor Vem auxílio As nossas fraquezas Vem Senhor Nos dar graça De nos conhecer De lidar melhor Conosco mesmo Com os nossos temperamentos Com a nossa história De vida Talvez ferida Vem Senhor Curar o nosso coração Vem abrir as portas Que estão fechadas Na nossa vida Senhor Pela força do teu espírito Senhor Vem Senhor Dissolver as dúvidas No coração Na mente Dos filhos e filhas Que rezam conosco Vem nos libertar Da ansiedade Do medo Do desespero Senhor Quantas pessoas Sofrendo Senhor Já com ansiedade Na mente Quantas pessoas Que vivem a ansiedade Como transtorno Senhor Quantas pessoas Senhor Que vivem A ansiedade Como transtorno O desespero O desespero Do pânico Da depressão Vem curar os corações Vem curar Jesus Aqueles que tem depressão Vem curar Jesus Aqueles que tem Pensamento suicida Essas pessoas Que perderam entes queridos Vem curar Vem abrir novas portas Na nossa vida Vem nos libertar Do medo do novo Do medo das mudanças Vem nos libertar E nos curar Senhor Vem nos transformar Pelo poder do Espírito Santo Nós confiamos em Ti Jesus Nós queremos Te seguir Nós queremos Te obedecer Vem derrama sobre nós A graça Do Teu Espírito Nos batizando Nos enchendo Nos renovando Nos liberta De todo medo Shibiri Alamasuri Andaralamar Yalamar 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 Você em casa Que reza-se em línguas Deixa o Espírito Santo Rezar em você Solta a sua voz Essa é a oração Na qual o Espírito Santo Reza em nós Vai soltando a sua voz Filho amado Filha querida initiation Shibiri Alamasuri Andaralamar Gyala Dyala 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 Bakara Irala Masuri Andaralamar Shibiri Alama Dyala Madiala Madiala Uralahi Eu sinto que o Senhor está libertando nesse momento. Continue rezando, filho amado, filha querida. O Senhor está libertando nesse momento pessoas que estavam confusas. Mas era uma confusão muito profunda. Uma confusão misturada com um desespero assim, sabe? O Senhor está acalmando o teu coração. E o Senhor está te dizendo, confia, vai dar tudo certo. Confia, vai dar tudo certo. O Senhor está tocando uma pessoa, a imagem que me vinha era de uma pessoa diante de um precipício, pronta para pular. Eu sinto que você está se sentindo assim, pronta para sumir, para acabar com a sua vida, para fugir dos seus problemas. Mas o Senhor está te dizendo, calma, tenha fé. Reze mais que eu vou te orientar. Eu vou te conduzir no que você precisa viver. Tem nosso auxílio, Senhor. Eu sinto que o Senhor também está libertando uma pessoa que você saiu de um vício há pouco tempo. E você está com muito medo de recair nesse vício, de voltar a esse pecado. O Senhor está te dizendo, reze todos os dias. Eu não vou te deixar recair. Eu serei a tua força. O Senhor está tocando o coração de muitas mães rezando conosco. Uma mãe com seu filho está preso. Outras mães com os filhos nas drogas. Você tem ficado desesperada, triste, mas mãe, não entregue os pontos. Não entregue os pontos, mãe. Continue lutando. Para ajudar o seu filho, você precisa estar em pé. Não se entregue à depressão, ao desânimo, ao desespero. Esteja em pé. Levante-se. Comece a lutar por ele com a oração. Muitas mães que estavam caídas, a imagem era essa. Estão sendo levantadas. Você está sentindo uma força te levantando agora. Você está sentindo o poder de Deus te levantando agora. Ele está colocando as coisas em ordem dentro de você. Pessoas que estavam muito cansadas estão sendo tocadas pelo Senhor. E uma pessoa também, você é um senhor, você se chama Sebastião. Você descobriu um câncer na bexiga. E você estava muito desesperado. O Senhor está tocando você e dizendo, Calma, eu vou atravessar esse vale escuro com você. Vai dar tudo certo. O Senhor está tocando também em coração de pais que estão com muita saudade dos filhos que moram longe. Curando, confortando o seu coração. Vem nos renovar, Senhor, com a graça do teu Espírito. RENOVA-ME RENOVA-ME Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim precisa mais. Ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Cante isso, filho. Desde o início, mais uma vez, eu quero ouvir você cantando isso. Essa oração, essa música é uma linda oração. E às vezes o que a gente precisa pedir é isso. A gente está tão sem força para rezar, para reagir. Tão ansiosa, a mente não para. Foque-se agora em Jesus, você nos acompanhando na live pelo Instagram, na live no YouTube, da TV Canção Nova, pela TV. Foque-se em Jesus, olha para Ele e canta isso. Faz dessa canção a sua oração. Santo Agostinho dizia que em canta reza duas vezes. As vezes o que de melhor a gente pode fazer, de fato, é cantar, orar com a nossa canção. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, precisa ser mudado, Senhor. Precisa mais de ti, porque tudo que há dentro de mim, precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, precisa ser mudado, Senhor. Precisa mais de ti, pelo poder do teu nome, Jesus. Vem libertar as mentes ansiosas nesse momento. Vem libertar os corações ansiosos. Vem retirar, Senhor, a ansiedade da nossa mente. Vem nos renovar com teu espírito. Vem tirar, Senhor, a ansiedade da nossa mente, dos nossos pensamentos, do nosso coração. Sim, Senhor, quantas pessoas com pensamentos de medo agora, vem libertar em teu nome. Quantas pessoas com pensamentos catastróficos, com pensamentos de morte, com pensamentos de autodestruição. Liberta-nos agora em teu nome, Senhor. Expulsa toda a maldição da nossa casa em teu nome, Jesus. Expulsa tudo que não é teu, toda a tristeza, toda a angústia. Faz a tua presença, faz a tua alegria reinar nos nossos lares, Jesus. Pelo poder do teu nome, faz novas todas as coisas nas nossas famílias. Vem levantar essas pessoas, Senhor, que entregaram os pontos, que deixaram de lutar, que se renderam ao mal. Vem nos libertas, Jesus. Pelo poder do teu nome, vem e faz a tua obra em nós, Jesus. Vem levantar os caídos, vem levantar aqueles que tropeçaram, Senhor. Aqueles que pecaram, que se entregaram ao mal pelo poder do teu nome, Jesus. Vem e nos se liberta, vem e nos se levanta. Vem, nós queremos ser homens e mulheres novos. Vem nos libertar da sedução do pecado. Quantas pessoas, Senhor, vivendo na impureza, vivendo no adultério, vivendo uma vida errada, e achando que estão certos, convencidos que o errado é certo e que o certo é errado. Vem, Jesus, agir na nossa mentalidade. Vem agir nos nossos valores e princípios. Nos se liberta da mentalidade mundana, Senhor. Apegada à matéria, que só quer prazer, que só visa facilidade em tudo. Vem nos libertar, Senhor. Nós queremos ser homens e mulheres novas. Vem nos fazer homens e mulheres novos pelo poder do teu Espírito. E acalma a nossa mente e nos dá a graça de nos conhecermos a partir de ti. E nos dá sabedoria pra administrarmos melhor a nós mesmos e o nosso temperamento, Senhor. Porque tudo que há dentro de nós precisa mais de ti, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Precisa mais de ti. Graças e louvores se dêem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se dêem neste momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas se livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Do céu lhe destes o pão, que contém todo o sabor. Senhor Jesus Cristo, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, dai-nos venerar com tão grande amor. o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente em nós. Os frutos da vossa eficácia é a Redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Você aqui, você em casa, os irmãos aqui no estúdio, receba agora a bênção com o Santíssimo Sacramento, que sela em você, amado filho, amada filha, tudo o que o Senhor fez nesta noite. Amém. 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 Amém.